Vamos conhecer os valores da rescisão de Thiago Neves e o titular do Grêmio que tem uma proposta do Ajax da Holanda. Roda a vinheta! Tudo bem, pessoal? Obrigado pelos mais de 4.400 inscritos aqui no canal. Dia de Clássico 427, mas as informações não param. E pessoal, ontem à noite eu recebi num grupo de amigos e jornalistas, amigos jornalistas, a rescisão do Thiago Neves. É bem verdade que no primeiro momento a gente fica um pouco espantado, achando que hoje em dia, com as fake news, muita coisa chega pra gente e não é verdade. Eu comecei a vasculhar, mas não consegui ir muito atrás, mas hoje foi confirmado. Realmente é o termo rescisório do Thiago Neves. E não se surpreendam, ele vai levar 3 milhões e meio de reais do Grêmio nesta rescisão. Uma parte está ligada ao salário dele, que vai ser pago referente a esse mês, e depois o valor rescisório dele do contrato que ele ainda teria com o Tricolor. Ele estava às vésperas de renovar o contrato de novo. Lembrando que ele estava perto aí de completar os detalhes que faltavam pra ele poder assinar a renovação contratual. O Alex Bagé foi quem trouxe essa informação. Só que na cláusula rescisória, o Thiago Neves cobrou 1 milhão e 900 mil reais de valor de danos morais. E ele vai receber R$266 mil, eu tô até mexendo aqui porque eu anotei, porque é tanto dinheiro, gente. R$286.666,66. É tudo isso que ele vai receber em 12 parcelas entre esse mês agora de setembro e até agosto do ano que vem. Onde o Thiago Neves passa é problema, essa contratação já tinha dado problema e agora vai dar mais problema pro presidente Romildo Bolsa Júnior. E a informação desse vídeo, mais importante? Não, tudo é importante aqui no canal, né? Já te inscreve aqui, já dá o teu like, já fica comigo. É o seguinte, foi divulgado hoje na Rádio Grenal, no Dupla em Debate, que Matheus Henrique tem uma proposta do Ajax. O Italo Gal deu essa informação e depois o colega Rony Molinari do gremistas.net também confirmou. Só que os valores atuais são baixos. E eu falei com uma outra pessoa ligada ao Matheus Henrique que me disse o seguinte, não é novidade que ele é procurado por clubes da Europa, mas nesse momento nada que possa avançar. Eu tenho uma outra coisa que talvez nem seja segredo pra vocês. Vocês até já saibam, o Matheus Henrique, ele tava na pauta do Benfica, quando o Benfica levou o Everton. Então não é novidade que o Matheus interessa ao futebol da Europa. Então vamos ficar atentos a essa situação. Eu fiz um vídeo recente aí, o Matheus é um dos 10 jogadores mais valorizados do Campeonato Brasileiro, tem os 10 valores mais altos de mercado do Brasileirão e o Matheus não vive uma boa fase. Isso não significa nada pros valores dele, mas significa que as propostas nesse momento, elas podem chegar em maioria. Porque a gente sabe, quando o jogador tá em baixa, mesmo que a gente saiba que ele tem qualidade, os clubes europeus vêm, eles vêm atrás pra querer levar o jogador. Tá bem? Dá o teu like e te inscreve no canal, porque toda hora tem informação aqui no nosso canal. Tá bem? Um grande abraço. Fui!